Amo tipo TV velha, tamo sem controle Esse é o DJ XRN, a partida do caralho É, ela deixa de ser santa quando ela aperta da planta Ela senta, ela chega na mama, vitamina sem vergonha Rapaz, se levanta no pau sua puta, quem tu já sabe a minha conduta Olha o GW te deixa soltinha, pra você ficar maluca Olha o DJ que te deixa soltinha, pra você ficar maluca Tu quer saber que essa cê vergonha, pergunta a família dela Tu quer saber que essa filha é da puta, pergunta as amigas dela Quando ela chega no Parque Ninhão, a safada assim é bela Quando ela chega aqui na Nova Holanda, a vida é a casinha perapeta Canal Funk! Sou eu porra, ao trem, em bica! Tchau! 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 Tchau!